Fortaleza, muita chuva Queria agradecer ao grande amigo Valter, do Rio Grande do Norte Um grande abraço aí Valter Um grande abraço aí pro pessoal da AOB, né? Diretamente dos doutores aí do Rio Grande do Norte Um grande abraço aí pra grande Simone Ramos Um grande abraço pra agar-se E é isso aí galera, hoje o Fortaleza aqui hoje tá chovendo muito É uma chuva meio que o sol, né? Misturado, né? É uma coisa típica do Nordeste Eu tô aqui gravando esse pequeno trecho Que já dá a Avenida Vexpress Hoje são 22 22 22 de janeiro 2021 Muito bacana hoje Uma chuva meio ensolarada, né? Já na estação do Mucuripe, né? Aqui a gente passa o VLT VLT Parangaba Mucuripe Iate Clube E é isso aí galera Um grande abraço a todos vocês aí E até o próximo vídeo VLT VLT